Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Ogui, muito bem. Estamos então, mais um dia, Camaro 2SS pra vocês, com vocês. É isso aí, rapaziada. Sempre me disseram também, né, ou sempre vi pelo menos no YouTube, que esse carro é um carro ruim de cortar o trânsito. Eu tinha prometido pra mim mesmo que iria parar de fazer esses vídeos, são vídeos muito polêmicos, tava dando muita polêmica pra rapaziada. Mas vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho da mobilidade desse carro. Se esse carro é ruim mesmo pra poder cortar o trânsito, que os caras duvidou. Então vamos lá então, né? Os caras falaram que o carro é ruim. Será que o carro é ruim mesmo? É isso aí. É isso aí, o trânsito vai dando uma paradinha, vai dando uma subida, mas será que é ruim mesmo? Porque cai naquela que eu falei. No YouTube, sempre que eu via aqui o carro era ruim, o carro não andava nada, o carro era isso, o carro era gastão, o carro era aquilo. Eu vim aqui, como eu já falei pra vocês, não queria ter comprado esse carro, mas vim aqui pra desmistificar tudo isso aí. Porque tem muita coisa que falavam que agora que eu comprei o carro eu sei que é besteira. E eu posso comprovar isso pra vocês, vocês estão entendendo? Então vamos comprovando no vídeo, não é falando não, comprovando mesmo no vídeo. Vamos lá, um pouquinho de trânsito aqui, mas não vai. Então é isso aí, isso é pra mostrar que os carinha pegam aqui no YouTube e... Pô, levei meu amiguinho na escola, não é assim que se testa um carro, não é assim que você vai comprovar se o carro é bom ou se o carro é ruim. Baseado na palavra do carinha. Não, é baseado no vídeo, baseado no cara que pega, acelera, eleva o carro no limite. Aí sim você vai poder concluir se o carro é bom, se o carro é ruim ou qualquer outra coisa. Eu não vejo, eu não vejo isso que falam do carro, sabe? Questão de mobilidade. Pra mim é um carro bom, é um carro grande sim, mas você tem que ter um pouquinho de noção de espaço, só isso. Não vejo nada demais desse carro. Vamos lá. Hoje tá um diazinho complicado aqui pra gente poder fazer um cortando o trânsito, mas... A gente vai cortando conforme a gente consegue aqui, pra gente não ficar... Pra não ficar um vídeo editado. Pra vocês verem que a gente não edita nada aqui, ó. Aqui é tudo real. Aqui não tem picuinha, historinha. Vai lá, filho, não vou passar na sua frente não, vai lá. Vamos cair aqui na esquerda. Vamos mostrar que aqui não tem historinha, meu brother. Aqui é raiz, filho. Vambora. Agora abriu. Olha aí, ó. Cadê que negócio é ruim? A gente dá pra ir por aqui também. Vamos aqui, ó. É ruim, Guilherme. É ruim. O carro é grande. Quero ver. Duvido cortar o trânsito. Aí, ó. Tô mostrando pra vocês. Ainda tá dando até calor aqui. Vamos ligar um pouco o ar aqui, senão... Controle de tração ligou. E aí, ó. Sem edição, hein? Sem edição. Friar porrada aqui. Tô mostrando. Tô mostrando aqui. Tô mostrando aqui. E aí, o que vocês acham? Estou falando alguma coisa de errado aqui? Vocês estão achando que eu estou falando alguma coisa de errado? Ou deu pra perceber como que é esse carro? Hein? Porque não adianta, se eu falar, os caras vão falar que é mentira. Eu vou mostrar na prática, filho. Aí, ó. Aqui não vamos fazer loucura não, vamos socar ali na frente do cara, que vai que o cara dá uma aceleradinha, complica. Mas tá aí, ó, mostrando pra vocês. Vamos abrir um pouquinho o vidro aqui, pra vocês escutarem um pouquinho do barulho do motor também. Minha buzina tá abaixo. Não sei o que que tá acontecendo com ela. Vai lá, Cif, você quer acelerar ou bora? Vai lá. Vai lá. Você quer acelerar ou bora? Então é isso aí. Então é isso. É pra calar um pouco os críticos, a gente ainda vai acelerar um pouquinho. Calar um pouco os críticos que nunca dirigiram esse carro aqui, pra poder dar opinião. Famosos pilotos de teclado. Esses caras são os pilotos de teclado. Os caras nunca pegam um carro desse pra saber se o carro é bom de mobilidade, se o carro curva bem, se o carro freia bem, se o carro é gastão. O que que o carro é? Os caras falam pelo nome, como eu falava antes, confesso. Vocês estão entendendo? Mas nunca pegaram o carro pra poder levar o carro ao limite e falar, não, o carro é isso. O carro é aquilo. Não pegaram. Simplesmente falam baseado no achismo, baseado no que os youtuberzinho que vai buscar o irmão na escola fala. Mas não é assim. Vocês estão entendendo? Se é pra falar de um carro, vá, faça o teste no carro e depois tome a sua conclusão. Vai lá, Sif, que vambora. Bora. Tá querendo acelerar? Vambora, meu brother. Ó a jogada que eu dou nele, ó. O carro na minha mão. Aonde que você vai falar que esse carro é ruim de mobilidade? Cadê que o carro é ruim de mobilidade? Certo, rapaziada? Então, isso aí. Pra mostrar pra vocês... Ai, eu quase errando aqui, hein. Pra mostrar pra vocês que não acreditam no que os youtubers falam. Vê. O cara que anda de verdade. Não precisa ser eu, mas eu pego o cara que anda de verdade. Ou faz um teste você no carro e tira suas próprias conclusões. Espero que tenham gostado do vídeo, então. Se gostaram, então, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Fiquem com Deus. Valeu. Um forte abraço. É nóis. Até a próxima. Valeu.